Pô, eu acho que isso daí, eu acho que... Você faz de graça, cara, que custa cobrar pra fazer o bagulho. Então, mas eu acho que aí é que fica, entendeu? As pessoas, elas perderam o limite da noção delas, né? Porque todo mundo, em algum momento da vida, já fez alguma situação, já, né? E as pessoas jogam isso no ar como se eu fosse ficar abatido com isso, e eu não fico, muito pelo contrário, entendeu? Eu sou um cara que eu amo ser amado e amo ser odiado. Eu amo ser odiado. Eu gosto de... Sou aquele cara que se eu fosse jogador de futebol, meu irmão, porra, ninguém tava fodido das torcidas. Pode se preparar aí. Querem tomar quantos gols no sábado, no domingo, entendeu? Puta, eu ia sapatear em cima de tudo, entendeu? Se eu fosse jogador de futebol, eu ia ficar mais tempo expulso, obviamente. Sim, com certeza. Porque na minha época dos anos 80, final dos anos 80, eu peguei muito o Renato Gaúcho, Romário e Edmundo. Meu irmão, esses caras não podem mais fazer o que eles faziam antes, lá atrás. Porque vira um negócio, pode sair até morte. Porque dependendo do que você fizer, as torcidas se encontram e se matam. Fala que você é a culpada. E antigamente não, cara. Antigamente, porra, o Romário, porra, ia os caras, entrevistava o Romário na quinta-feira, depois do treino. Falava, Romário, e aí, como é que vai ser o jogo contra o Vasco? Ele falou, Vasco? O que que é o Vasco? Aí o cara, pô, Vasco, tu não vai jogar contra o Vasco? Ah, vou jogar contra o Vasco. Meu irmão, vou enfiar dois gols neles, pô. Eu acho que se fosse a torcida, nem ia pra lá, pra ver. Entendeu? Hoje, se o cara faz um negócio desse, meu irmão, pô, os caras vão na porta da casa dele, ameaçam a família. Pode não poder mais driblar, porra. Entendeu? Pois é. Se o cara der um chapéuzinho no cara, pô, ele toma uma porrada de desrespeita, pensando o que, e o caramba, claro. Então virou uma merda tudo, entendeu? Virou um foda-se geral. E o... Você falou esse negócio do Romário. Porra, o Romário e o Edmundo, o mesmo time, não mandavam eu tomar no cu, caramba. Era. Os caras saiam do campo entrevistando com o repórter Edmundo. Não, o Romário falou que o Edmundo era o bobo da... O Edmundo era o bobo da corte? Não, era assim. A história foi assim. Os caras... O Edmundo falou que o circo estava montado. Isso, exatamente. Aí o Romário falou assim, pô, eu sei que o circo está montado. O Edmundo é o rei, eu sou o príncipe, e o Edmundo é o bobo da corte. Filha da puta. Filha da puta. Tem que ser muito filha da puta.